Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Polícia Civil e a Brigada Militar realizaram na manhã desta quarta-feira, 25 de abril, a prisão de Ronaldo Rosa Maciel, conhecido como Ronaldo Macalé. Os policiais com apoio da Delegacia de Camacuã entraram na residência de Ronaldo por volta das seis e meia da manhã e realizaram a prisão. Ronaldo é suspeito de um assassinato ocorrido em Tapes no dia 25 de março, quando a vítima, identificada como Jorge Simão de Almeida, de 35 anos, conhecido como Jorginho da Wolf, foi alvejado com disparos calibre 9mm na rua General Osório. Ronaldo, após os procedimentos legais na Delegacia, deverá ser encaminhado ao presídio estadual de Camacuã, onde permanecerá à disposição do Judiciário. Música Música Música